Aí, na moral, pega com uma coisa pra você comer e pra beber, sente seu deito em algum lugar confortável, porque lá vamos nós entrar num mundo de gente esquisita. Mundo na qual as pessoas pagam pra uma personagem virtual perder sua virgem e... Pelo amor de Deus, YouTube não desmonetiza. Hopa meus queridos, Tio Sanaria, tudo tranquilo com vocês? Vocês já são inscritos lá no meu canal criminal? Se vocês já forem, vocês são uns delícias gostosos, mas caso não, vocês estão perdendo tempo, hein? Eu e minha equipe tamo fazendo uma super produção lá. Tari, eu te amo, tu é muito minha, tem que estar editando os vídeos. E é por lá que os casos criminais vão ficar. Os links estão aí na descrição e comentários fixados. E é só vocês irem lá pra me ajudar, véi. Enfim, bora pro vídeo. Que influenciadores vendem coisas estranhas, isso daí muita gente já sabe. E uns bons exemplos que eu posto daqui que eu me recordo é da nossa queridíssima Bela Delfine, que vende água do seu banho pras pessoas. Água na qual, inclusive, depois de algumas pessoas comprarem, falaram que na água tinha herpes. Parece ser até brincadeira, mas não é, véi. E também tem um caso mais recente, que eu até fiz vídeo falando sobre, que é de uma influenciadora chamada Estefanca, que vende nada mais e nada menos do que potinhos com seu próprio peido. Vocês não escutaram errado. Se quiserem saber mais, assiste o vídeo que eu fiz dela. Tá aí na descrição. Porque além dos potes com peido, ela também vende calcinhas, sutiãs sujos. E também, vela de peido. Aquele aroma incrível. É doideira máxima. Que, inclusive, eu disse que se o vídeo da Estefanca bater 150 mil views, eu vou comprar a vela de peido dela. Então, vai lá me ajudar a fazer isso acontecer. Ou não vai. Eu acho que é melhor vocês não irem pra eu não ter que comprar, mano. Enfim, nessa caminhada toda, achando que eu já tinha visto de tudo, uma VTuber decidiu, então, dar um tapão na minha cara e provar o contrário. Porque ela vendeu nada mais e nada menos do que sua própria virgindade. Caralho, como assim, véi? Bom, a VTuber em questão se chama Koharu Momose. E se eu pronunciei errado, me desculpa, ok? Eu não sei falar japonês. É muito difícil isso aqui. Ela é uma VTuber que produz conteúdo em uma plataforma que não é conhecida. Só que tem muito criador de conteúdo estranho. E por esse motivo, eu não vou falar nome. Porque eu sei que vai ter gente que vai pesquisar e vai ficar traumatizado. Só pra vocês terem uma ideia aí. É ASMR meio esquisito, mano. Mas, agora falando sobre o assunto. A Koharu vendeu sua primeira vez pelo valor de 8 mil ienes. Que é a moeda japonesa que equivale a quase 70 dólares. Tio Sam, 70 dólares não é um valor baixo não? Tem alguma coisa estranha aí. Sim, né? É um valor muito baixo. Só que agora multiplique esse valor por 880. Dá aí um total de 61 mil e 600 dólares. Que vale um pouco mais de 320 mil reais pela sua primeira vez. Só que não é sua primeira vez convencional. O mais bizarro de tudo é que não é a parada carnal, velho. Porque a menina vendeu o áudio da sua primeira vez. Sim, pagaram 70 dólares por um áudio. Da mina enfiando umas paradas esquisitas na preciosa dela. E o áudio não tinha, tipo, 10, 20 minutos, 30 minutos. Ou 30 segundos, como é a minha duração. O áudio tinha 8 horas. Eu, eu sinceramente, vou me jogar de um rio. Porque chega de viver, mano. 8 horas. 3 gigas de áudio. Da mina fazendo... Chega, chega pra mim. O mais bizarro de tudo. É que durante essas 8 horas. Ela deixou tudo registrado e separado. No ponto de escrever uma história de como foi e o que ela fez. Só que, claro, eu não vou contar pra vocês como foi. Porque o YouTube vai olhar pra mim. Vai olhar esse vídeo aqui. E só vai derrubar, mano. Daí eu vou ficar chorando. Só que vai por mim. Parece aquelas fanfic bem explicitona mesmo. Um negócio que traumatiza. Fora que uma outra parada bizarra que eu notei. É que as pessoas em si que compraram esse áudio. Achavam que a VTuber era de menor. Até porque ela faz umas lives de ASMR. E a voz é idêntica de uma criança. E aí, pensa comigo. Se a pessoa que compra acha que é uma criança. Justo num vídeo da primeira vez dela. Da suposta primeira vez dela. A gente já vê que é uma intenção muito errada de quem compra. E de gente certa e correta não é, véi. É de psicopata. Só que por sorte. Eu pesquisei. Dei uma lida em algumas matérias e tudo mais. A Koharu tem 20 anos. E não é de menor, não. Porque se fosse, as coisas ficariam muito bizarras. O ponto de tudo é. Mano, onde tudo vai parar, tá ligado? Por que tem tanta gente esquisita que consome esses conteúdos estranhos, mano? Eu, de verdade. Eu já achava muito duvidoso alguém que comprava água de banho e poste de peido. Só que comprar o áudio da mina gravando a primeira vez na versão áudio. Que nem se sabe ao certo se foi ou não foi o ato de 8 horas de duração. Eu acho no mínimo doentio, moleque. Mas enfim, eu não preciso muito estender esse vídeo. Porque a minha opinião é que essa parada é bizarra. E é mais bizarro ainda saber que tem gente que compra. E cada vez mais, de verdade, eu penso em vender um potinho de lágrima. Porque cada vez que eu vejo essas pessoas, eu choro no banho. E aí, imagina se eu vendesse essas lágrimas. Acho que eu ficaria rico. Pelo menos se eu fosse uma VTuber, eu acho, mano. Porque eu e o bigodinho, eu não sei se daria grana, não. Enfim. Mais um caso aí de pessoas esquisitas da internet. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Me diz aí nos comentários o que vocês acharam. Que com certeza eu vou ler e vai ser bom demais responder. Olanzito, muito obrigado por me recomendar o tema. Todo crédito desse vídeo vai pra ti. Que pra quem não sabe, Olanzito também é um canal de opinião. E tá quase chegando aos 100 mil inscritos. Então dá essa força aí pra ele, mano. Faz ele chegar aos 100 mil, mano. O cara tá há muito tempo no YouTube, véi. De verdade. Só ajudem ele, que o canal dele também tá aí na descrição. Enfim, é isso aí. Já falei demais. Valeu, falou e é nóis. Até a próxima. E fui. Beijão. Tchau.